Pai no menor break, no toque da tag break Da norte parte pra leste, vamo no diru Esquece, bailão vai focar Ator do Mizuno é Red, combina com a Juliette Nós vivem sentado no frete da ponte pra lá Hoje a bebezona tá como Montadona montada no motor veloz Caiu na rede, pode ir pra que eu Já pergunta qual que é o plano e pra onde nós vai Nós vivem mesmo o mérito do sonho Pode ser que amanhã eu acorde e não tem mais Ou pode ser que sim, eu só suponho A vida é muito louca e o tempo não volta atrás A tag estica, as minis tiga Menor na pista, várias no pé GM Odila é outra fita No toque do bicho, ima de mulher A tag estica, as minis tiga Menor na pista, várias no pé GM Odila é outra fita No toque do bicho, ima de mulher Então sai da frente pra não derrubar Andei de aperravera, mas hoje eu vou de jaguar As corda brilhando que reflete o cenário Se ela faz um bom trabalho, não é pago um bom salário E ela falou que trabalha com internet Você quer mentir pra quem? Para que tá feio Falou que mora em Pinheiro, alugou um flat Que o andar dela é o sete, se pateia visitei Sabe essas moça que é modelo só durante o dia Durante a noite também é, mas o caixa é caro Ontem abri meu Instagram, ela me deu bom dia Quem é que acorda essa hora? Já gostou, taro? Falou pra mim que foi meu som que te agradou Todo clipe que eu tô, pra minha parte ela já passa Vale pra me chamar nesse aqui, por favor Que Instagram já me arrastou, vou quebrar ela de graça Não sei que é foda pra eles aturar Quantos playboy filha dá? Oi, queria tá no meu lugar Mas peraí, calma lá, não é bem assim Se fosse fácil, tava fácil pra qualquer chegar Então entra na van, fala que é fã Leve ela pra conhecer um pedacinho da minha vida E ela fala que é fã, pra subir na van Odile GM, vem com o beat e te convida pra Entra na van, fala que é fã Leve ela pra conhecer um pedacinho da minha vida E ela fala que é fã, pra subir na van Odile GM, vem com o beat e te convida pra Então entra na van, fala que é fã E ela fala que é paz Entra na barra, fala que é paz E ela fala que é paz O que o que ele vem com o pedido com o Iaba